E aí, ó, a gente vai fazer o ponto individual, esse é o lateral, só você colocar as cartas de apoio, se você vai tirar uma bandeira, você coloca as cartas de lado. Ah, por que não colocar as cartas de lado? O espaço tem que trabalhar com a gente. Mesmo? Ah, então, é um... Ah, o momento era uma lata, está vendo, ó, que está aí no saco. Você colocou o saco? Você colocou esse saco aqui. Vou jogar um pouquinho de massa. Essas abelhas aqui, ó, a gente não chacoalha, a gente só pega e coloca do lado, tá? Com melgueira, com mel... Vou deixar o câmera dar um... Você... é, abre um pouquinho aí. Com mel, você também nunca faz muita fumaça, porque o mel fica com gosto de fumaça. No caso aqui, é, quando a gente for colher, a gente, você pode ver que tem bastante abelha aqui, né? Nem todos estão aperculados, que eu já vou mostrar pra vocês, mas a gente faz um pouquinho de fumaça pra forçar elas a descer um pouquinho pra não ficar muita abelha. Aí, ó, tá 100%, né, desse lado pelo menos. Tá, tá 100% aperculado. Então, assim, é na hora de tirar. Não tem que esperar mais nada. Pra se tiver, assim, 50%, 70%, tem gente que tira com 70%, mas o quanto mais, né? Com, é, com 80%, já pode tirar aqui... Tem que tirar ou chacoalhar ou vai ver, né? A gente pode ver que tem umas abelhas aqui, ó, tá escorrendo o mel. Elas já vão lá, sugar um pouquinho pra não... Não perder tudo. Não perder. Não, ele não faz seleção de abelha, deve ser... Você não tem seleção de aça, né? Tem, eu comprei algumas selecionadas, né, a gente faz na divisão, a gente faz uma seleção. Ah, mas a sua seleção? É a minha seleção, não seleção de abelha. O Zangão, que é mais amigável. Um ligador, um ligador, um ligador, um ligador. Um ligador, um ligador. Um pouquinho de fumaça. Sabe por isso que é uma família forte, média? Essa é uma família média pra forte, tá? Outra coisa que a gente pode notar aqui, que eu faço diferente, são a quantidade de quadros na meldeira aqui, tá? O normal são 10 quadros, eu uso 9 quadros. Vocês podem notar aqui, que o quadro, normalmente o quadro, a espessura dele é a espessura do sarrafo superior, né? Esse daqui, a espessura dele é um pouco mais, 3 a 4 milímetros, mais espesso. O que que vai acontecer, então? Ela vai puxar o palro, no mesmo quadro, ela vai colocar uma quantidade maior de mel, né? E na hora de processar esses quadros aqui, em vez de processar 10, eu vou processar 9, né? E a quantidade de mel produzida, porque vocês sabem o espaço abelha, né? Cada, cada, de um quadro pra outro, que é um espaço, né? Então, tirando um quadro, eu vou eliminar dois espaços. Eu aumento um pouco a área de armazenamento de mel. Fazendo as contas, vai ter um ganho, numa mesma melgueira, de 15, 20% da produção de mel. Quem tá na frente, ou quem é mais alto que atrás mesmo? Tá vendo bem? Tá vendo bem? Essa caixa é uma caixa padrão, bem de troca, né? É padronizada aqui no Brasil. Ela foi realizada por um americano, né? Que é o nome da caixa. Ela é uma caixa de característica fria, porque a disposição dos quadros dela é perpendicular à entrada. Então, a entrada aqui na frente, o ar vai entrar, ele vai circular. Eles têm livre acesso lá, ele vai circular por dentro, tá? Se a disposição dos quadros fosse transversal à entrada, a caixa seria mais abafada a uma caixa mais quente. Então, aqui, como a gente tá quase no trópico, né? Tem uma abelha aqui dentro da minha máscara. Não, tudo bem. Então, o quadro transversal vai ter uma caixa mais abafada, né? Mais quente. Então, no continente americano, europeu, onde o clima é mais frio, eles usam a caixa quente, né? Um outro tipo de caixa. Aí pode ser, acho que é quente, né? Quente. Ele tá aberto. Então, ela vai evaporando assim a umidade do mel. Quando tiver com em torno de 18% de umidade, aí ela tampa a cela, como a gente viu lá na melgueira. Aí o mel tá pronto. A rainha nunca sobe aqui, né? Não, a rainha tá aqui dentro. Tá aqui dentro, tá? A gente tá mostrando pra vocês aí com calma, né? Depois a gente vai fazer lá no ritmo normal. Aí, vocês vão ver como que a gente tá lá. A gente pode ver aqui, ó, a cria toda perculada, tá? Ela tem, essa rainha aqui, a gente pode considerar uma boa, de boa pra excelente rainha, porque ela tem algumas falhas. Essa rainha já tem um pouco mais de um ano, tá? Então, aí começa a falhar um pouco a postura, mas, de um modo geral, ela é uma... Então, aí começa a falhar um pouco mais de um ano. E aí